Presidente, fica sentado só mais um pouquinho Só o senhor, só o senhor Beleza, presidente, show O senhor, pode sentar no banco, o que eu vou fazer? Pegar no estelido Ele está sentindo no banco, ok? 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 Aqui está o jade, cornelia, cornelia, azul é lapis lazuli. Aqui está o Jango Automata. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto